E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o canal Único. Hoje eu tô dizendo pra vocês o God of War Ragnarok. Então já sabe, regra de lei, já ativa o sininho aí se não é inscrito e bora lá pra não perder nada, beleza? E galera, eu peguei ele aqui em promoção por 149, versão de Playstation 4, né? Eu estou jogando no Playstation 5, né? A versão de Playstation 4. E vamos ver como é que tá rodando. Parece que a de Playstation 4 roda melhor, né? Isso é certo que a de Playstation 5 tem mais detalhes e tal, mas eu optei por essa aqui por uma economia, né? Como é que a gente não é financiado ainda, então, né? Eu quero equilíbrio. Vamos lá. Eu gosto de jogar no normal pra gente sentir. Ó o Krito. Tá bonito, hein? Ó o Krito. Tá bonito, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. A tempestade vai piorar. Cuido delas. O Leitão tá brabo, hein? A galera não gostou muito do God of War por causa dessa mudada, eu entendo, né? A galera ficou dividida. Mas, galera, dá uma chance, a gameplay do jogo é boa. A dificuldade também é muito boa, né? E vale a pena, galera, vale a pena. Eu gostei do primeiro, por mais que tenha mudado, né? O Kratos não ficou aquele Kratos violento, né? Uma mudada muito grande, né? Mas, é um jogo bacana, galera. Vale a pena jogar. Inclusive, ontem, eu terminei o Telechafuas Part 2. Nunca tinha jogado ele, né? E eu vou falar pra vocês, pessoal. Muita gente virando a cara pra aquele jogo, mas aquele jogo é magnífico, viu? Me ajuda? Quem puder, dá uma chance, porque o jogo merece. E a história é muito boa, tá? Por mais que a gente saiba o que acontece, né? Eu não vou falar aqui, porque às vezes alguém ainda não viu. Mas, a gente sabe o que acontece lá. Mas, a história é boa, viu, galera? Tipo assim... Poderia ter mudado um pouco, né? Não sei o que, mas... Ainda assim, é uma história boa. Pronto. Vamos, garoto. Ih, começou, hein? É eu que tô dirigindo aqui. Espero que o Fengir tenha dormido. Talvez ele coma quando a gente chegar em casa. Ele está... Feito em chance. Eu sei. Mas, ele tava um pouco melhor ontem. Antes de piorar. E se continuar comendo, eu não vou desistir dele. Vamos, vamos. Ouviu isso? Ouvi. É ela. É ela. A proteção não fica longe. Prepare-se. Falk! Ela não ia desistir tão fácil, né? Ela nunca desiste. Fique atento. Solta ele. Peguei. A gente tem que fugir dela. Estou tentando. Lá em cima! Porque ela tá... Cuidado! As árvores, elas estão caindo! Essa foi por volta. Está dando a volta de novo! Abel! Eu não quero lutar com você! Eu estou escorregando aqui! Vai! Peguei você! Segure firme! A gente já começa a tacadaria, hein? Ah, não! Freia, não somos seus inimigos! Por favor, eu não quero fazer isso! Não, não somos seus inimigos! Não, não somos seus inimigos! E isso.. Ah! 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 Vai, vai, vai! Passamos pela proteção. Conseguimos. Vamos para casa. Speck, Svana, vamos. Desculpa por não ter conseguido atirar. Eu não queria que atirasse. Eu ainda espero que ela falhe. Você salvou a vida dela. Matei a vida dela. Não tem como esquecer isso. É. Acho que matar o Baldo trouxe mesmo o Finbull Winter. Não parou de nevar desde aquele dia. Acha que isso vai melhorar? Algum dia. Mas o pior ainda está por vir. Temos que ser fortes. O bagulho já começa daquele jeito, né? O que eu faço? Vou pegar o cerro. Podem comer. Podem comer. O que é isso? Boa, garoto. Olha os doguinho aí. Vamos subir aqui? Não ouço ele. Ele sempre cumprimenta. Atreus. Olha ele aqui. Tudo bem, garoto. Você tá bem? Eu sei. Também senti saudade. Cadê a comida? Tá com fome? Vai, garoto. Você tem que comer. Come. O que foi? É muito grande? Isso aí. Bom garoto. Atreus. Está chegando a hora. Você tem que se preparar. Pra quê? Ele tá comendo. Ele quer viver. Ele está morrendo. Você é um bom garoto. Corajoso. Rápido e forte. Mas pode descansar. Tá bom? Eu vou ficar bem. Você pode partir. Você tem que partir. Compressor. Então, seu coração é oito. Sofna. 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 Venha. Vamos treinar. O que? Não. Por que Deus não deixou o moleque ficar de luto? O moleque nem ficou de luto, velho. A noite não detém nossos inimigos. Por quê? Pra quê? A única coisa que a gente sabe fazer é treinar. Não é suficiente. A gente não pode só se esconder. Não nos escondemos. Nos preparamos para uma luta para a qual ainda não estamos prontos. Agora vá. O tempo está acabando. Olha que o coitinho se esconde, hein? Não. 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 Quero lutar contra ninguém. Eu só quero respostas. E se as respostas colocarem você em guerra contra Asgard? Talvez a minha mãe quisesse isso. Não sabemos o que sua mãe queria. Pelo jeito, nem vamos saber. Olha. Eu posso ficar um pouco com o Fenrir antes de enterrar ele? ó, temiinho. E eu reconheço essa cara feia de longe. Você pode me falar o que aconteceu? O lobo morreu. Ah, não. Não, o Fenrir, não. Como tá o rapaz? Nada bem. Ele vai enterrar o animal. Ah, droga! Tá certo, cara. Boa noite. O leitinho já tem sentimento nenhuma com o animal. Não sabe o nome do bicho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gretos? Gretos, Gretos, Gretos. Caminha como se carregasse o próprio Ymir nos ombros. Essa caça é sua. Eu sigo você. Tudo bem, resmungão. Abatido há pouco. Pelo menos não sofri. Tenho que decifrar seus grunhidos? Me diga o que pense. É um predador. Um louco, sim. Predadores matam. É a ordem natural das coisas. Suas palavras são equivocadas. Ande devagar. Tudo bem, garoto. Queremos ajudar. Não é? Não, não vá! Vamos. O lobo doente fora do círculo de proteção. Ele conseguiu entrar. Como eu disse. Devíamos ter agido. Não era problema nosso. Agora é. É, tá contando a hora que ela fechou. O problema não precisa bater na porta pra ser nossa responsabilidade. Se podemos reduzir o dano que ele pode causar, devemos agir. Por que se esconder e não fazer nada? A gente não se escondeu. Uma da giganta. Pescoço da ela, né? A mãe de pescoço, velho. Eu vou ter que levantar a essa. Bom garoto. E aí, Lobito. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, galera. Porque foi o meu começo, ele demorou um pouquinho, né? Fez! O tempo tá acabando, querido. E há muito a se fazer. Cara! 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 Cadê o Atreus? Por isso eu gritei. Foi enterrar o lobo e não voltou. E já faz tempo. Deve estar perto. Vamo lá. Eu joguei no PC, agora... Que ele pegou um atalho pelo reino entre os reinos? Não. As pedras não se moveram. Isso não foi aberto. Também não tem pegadas aqui. Vamos ver. Rastros em direção ao rio congelado. Deve ter sido onde ele enterrou. Faz da guia. Ele rastejou por aqui. Você estava com solicitado mais do que o normal. Pesadelos? Eu sonho com o passado. Quase toda noite. Ah! Os maus e velhos tempos na Grécia? Não. Parece que a fé está... Tentando me dizer algo. Quer dizer que tá falando com fantasmas de novo? Não. Não tá bonito o jogo, hein? Não. Usa palavras, bicho. Os rastros param aqui. E não estão sozinhos. Cuidado atrás de você! Já era o braço. Fiquei a cabeça. Já era o braço. Fiquei a cabeça. Malditos invasores Não deveriam estar tão perto Confira o círculo de proteção Tem uma árvore logo ali, não é? Beleza, só tava olhando É pra setinha pra baixo Que põe o escudo pra eu bater O ursinho já era Pô, os dois caminhos não deu em nada Ahá, a trilha está do outro lado Se você abrir o caminho Vou pegar aqui, ó Esmordinha porque compra item, né? Você sabe por que o garoto saiu por aí? A gente brigou Ele me acusou de... Me esconder do Odin É, é sensato não chamar atenção Depois de matar três parentes dele Ele vai se vingar É por isso que o Atreus tem que aprender a sobreviver sozinho Ah, tem a ver com a profecia Só porque os gigantes retrataram a sua morte Em um mural cheio de previsões certeiras Não acredito em profecias Certo Ótimo Não acredito em profecias Aí, ó Vamos lá Vamos subir aqui E o que você pensa de profecias, Mimir? Eu sou cético por natureza Mas a gente viu coisas que desafiam a lógica Então, falando como o homem mais inteligente e vivo Não tenho a menor ideia Não tenho a menor ideia Não tenho a menor ideia Nossa Pra era, filho Não é no box mesmo Nós sai no tapão aqui Deixa eu ver se tem mais Oxe, cortou o cara no meio Pita nóis Cuidado, atrás de você Cuidado, atrás de você Certo Brabo Cadê aquele rastro? Vou pegar aqui Peraí, será que eu... Não dá pra olhar nada Vejo que tinha aparecido o botão ali Mas não apareceu não Toda ilusão Hum Tá, era, fi São muitos pra um grupo de matedores Devem ter um acampamento por perto Eu sei o que você tá pensando, cara Mas o Atreus sabe se virar Você ensinou ele muito bem É o que ele costuma dizer Opa Tochas E a trilha entra na caverna A gente sabe pra onde a gente tá indo A gente consegue entrar de fininho Ou pode fazer isso Salvou os lobos desses invasores? Não Não faz muito tempo que estão aqui Caramba Vou falar pra você Tá bonito Porque eu joguei o God of War primeiro No computador, né? Ficotado, maluco Bom, peraí Vamos lá Deixa eu aproveitar aqui E pegar as coisas que eu tenho pra pegar Opa Nossa Alguém evitou o urso Aquele ataca de longe Cuidado, cara Nossa Nossa Toma aí, ó Tome Foco atrás de você Nossa Eu tô machadada aí, ó Vou pegar as coisas que eu tenho pra pegar aqui Ah, afiope, eu peraí Poxa, afiope, eu peraí Shufo, o pé, ó vou pegar mais aqui melhor assim vai insano negócio eu peguei os bagulho de para pegar aqui vamos subir a vida aí perfeito aí tem essa parte aqui agora e o rastro vai para fora vamos subir e achar ele de novo os itens bom para pegar aqui e eu nem vi se tem roupa para colocar no clitinha deixa eu ver aqui e ver eu não tenho eu acho que o atreus veio em busca de abrir por enquanto não tem e o urso foi esse vídeo vai ficar grande aí pessoal impressionante sem eu acho que eu vou mostrar um pouco da gameplay do jogo né isso podia estar machucado e o atras foi atrás dele para ligado que um monte de que a gente já viu mesmo mas para mim é tudo novidade então onde você está o que que tá noé o urso a preula ou a gente achou o urso ou ele achou a gente que tem a gente ah o 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